Olá, boa noite pra você. No dia seguinte à votação que deu sinal verde para o processo de impeachment, a presidente disse que enfrenta um golpe de Estado. Dilma atacou o vice-presidente Michel Temer e prometeu lutar no Senado para salvar o mandato. Esta manhã, a presidente Dilma dispensou o giro de bicicleta pelo Alvorada. Chegou ao Planalto mais tarde que de costume, perto das 10. É que as conversas políticas se estenderam pela madrugada. Dilma acompanhou cada discurso e cada voto no plenário da Câmara, ao lado de ministros e assessores de confiança. Logo cedo, cerca de 20 deputados, principalmente do PT e do PCdoB, chegaram ao Planalto para prestar solidariedade à presidente. Reservadamente, admitiam a gravidade da derrota e demonstravam mágoa com traições, principalmente no PP e no PR, partidos que até a véspera negociavam com Dilma e Lula. Nós dissemos para ela, presidenta, estamos com a senhora até debaixo d'água. A presidente chamou hoje ao seu gabinete aqui no Planalto, o presidente do Senado, Renan Calheiros, que comandará o andamento do impeachment daqui para frente. O PMDBista, tido como aliado do governo, detalhou o passo a passo do processo, garantiu o estrito cumprimento da Constituição e a proteção ao direito de defesa. Mas não fez promessas. Dilma avisou que pretende lutar pelo mandato. No primeiro pronunciamento após a votação da Câmara, a presidente começou com um desabafo. Eu queria dizer para vocês que hoje, sobretudo, eu me sinto injustiçada. Injustiçada porque considero que esse processo é um processo que não tem base de sustentação. Voltou a atacar o vice Michel Temer. É estarrecedor que um vice-presidente, no exercício do seu mandato, conspire contra a presidente, abertamente. Deixou claro que aliados que votaram pelo impeachment não voltarão aos cargos no governo. Mauro Lopes, ele votou pelo impeachment e, portanto, ele não é mais ministro do meu governo. Retornam aos cargos no Ministério amanhã os PMDBistas Celso Pancera, na Ciência e Tecnologia, e Marcelo Castro, na Saúde. Já a Cátia Abreu, da Agricultura, e Eduardo Braga, de Minas e Energia, também do PMDB, estão dispostos a se licenciar dos cargos para reassumir o mandato no Senado e trabalhar contra o impeachment. O Planalto também conta que o Supremo autorizará Lula a assumir a Casa Civil. O tribunal julga a questão nesta quarta. E agora há pouco, na tribuna do Senado, o presidente do PMDB, Romero Juca, rebateu a entrevista da presidente Dilma e defendeu Michel Temer. O Michel, se assumir e se o Senado entender que deve assumir que há crime de responsabilidade, ele será alguém que estava no lugar certo, na hora certa. O Michel, se assumir e se assumir que há crime de responsabilidade, e se assumir que há crime de responsabilidade, com o Niço, se assumir que há crime de responsabilidade, e se assumir que há crime de responsabilidade,